Música Para comemorar os 50 anos da empresa TCA em Anápolis, a Câmara Municipal realizou uma audiência pública na noite de quinta-feira, 3 de outubro. O vereador Paulo de Lima foi o autor da homenagem. TCA tem 50 anos prestando serviço a nossa cidade de Anápolis. Deus de 1963, quando foi criado a primeira transporte coletivo em Anápolis, com 4 ônibus, hoje nós temos já milhares de ônibus a esparramar em toda a cidade. Evidentemente que a cidade cresceu, não tem como falar diferente, mas Anápolis mereceu essa empresa que dedicou a cidade praticamente 50 anos no transporte coletivo. Evidentemente que ela tem os seus ganhos, ela não trabalha de graça, mas ela foi desse tempo para cá, ela veio aperfeiçoando e cada dia melhorando mais o seu transporte em Anápolis. A solenidade contou com a entrega de certificados para as pessoas que fundaram a empresa e contribuíram para seu desenvolvimento na cidade. Nesse momento nós podemos observar que há um reconhecimento de longos anos de trabalho. Esse trabalho deu fruto, está aqui para todos que possam ver e nós nos sentimos gratificados por esse momento, porque todo homem, todo ser humano tem sua vaidade. Não seria diferente a minha, nesse momento, de ter cinco décadas à frente dessa empresa, junto com meus companheiros, fazer com que ela chegasse onde chegou. Muito honrada em receber, é uma resposta ao trabalho nosso, que a gente tenta fazer um trabalho de qualidade, que o povo de Anápolis merece, e mais ainda assim de ser reconhecida por isso, é muito gratificante. Muito honrada por ser homenageada no expulso, certo? Representando ele. Eu acho que muito significativo, de uma certa forma, um reconhecimento pelo esforço que a TCA tem feito durante esses 50 anos para atender a população anapolina, para que o usuário seja bem servido, bem tratado e seja realmente suprido nas suas necessidades de transporte. Acho que essa homenagem da Câmara Municipal é realmente o reconhecimento pelo trabalho na cidade de Anápolis da TCA aos seus 50 anos. Eu estou lá no terminal já há 12 anos, estou fazendo um trabalho ali, e incrível que pareça, hoje, a TCA é uma das empresas no país, com referência com a cidade de Anápolis. A nossa ter recebido várias pessoas de outras cidades visando o trabalho da TCA, principalmente no setor urbano, de nossa cidade, no terminal urbano. Essas comissões vêm de outras cidades para copiar aquilo que nós fazemos na cidade de Anápolis. O pastor Vitor Hugo, que representou seu pai, João Rodrigues Queiroz, disse que a biografia de seu pai se confunde com a história da TCA. A história do meu pai se confunde com a da TCA. Há 50 anos atrás, ele acreditou em Anápolis. Ele morava antes em Realma, trabalhava num posto de gasolina, e ele viu essa oportunidade de começar o serviço de transporte em Anápolis. Ele, então, com muita dificuldade, com muitas coisas contrárias, mas ele acreditou. Acreditou tanto que o lema da empresa, e isso tinha nos para-choques dos ônibus, era cresceremos com Anápolis. E hoje, depois de 50 anos, nós podemos ver que aquela ação, podemos dizer até, ele estava profetizando o crescimento da cidade, o crescimento da empresa, e hoje a Anápolis, a TCA, se torna um referencial em termos de transporte coletivo, que sem sombra de dúvida, com o trabalho de tantos outros, não só dele, mas de outros que estavam com ele, outros que chegaram e outros que ainda chegarão, tem feito com que a Anápolis seja esse referencial. Luiz Lacerda, presidente da casa, e vários vereadores participaram da audiência. Pastor Vilmar Silvestre comentou sobre a importância da TCA para a cidade. Dado a oportunidade a todos os anapolinos para falar sobre a grandeza da TCA, eu acho que todos teriam a mesma palavra, palavra de reconhecimento pelo trabalho, pela grandeza que a empresa TCA presta a nossa cidade. E eu acredito que é um dos melhores sistemas de transporte coletivo do nosso país. Dado a oportunidade a todos os anapolinos para a cidade.